Final do ano tá chegando, será que agora é o momento certo pra você abrir a sua loja online? Será que existe um momento certo pra isso? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o momento certo pra você empreender. E se eu lançar a minha loja e eu não tiver venda? Então quanto mais tempo você espera pra começar, não é tão interessante assim que você abra a sua loja durante esses dois eventos. O melhor momento pra você abrir a sua loja? E aí pessoal, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Lauren, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu levei mais de um ano pra tirar as notas criativas de fato do papel. Eu ficava sempre esperando estar pronta, o momento certo, ter todos os maquinários, ter ali a minha linha de produto certinha, prontinha pra oferecer pro meu cliente. Só que durante esse processo de esperar estar pronta, virou mais um ano e eu ainda estava com a ideia do meu negócio no papel. Infelizmente isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que querem começar a empreender. A busca pelo momento certo. E eu ainda vou além, a minha loja, ela só saiu do papel no pontapé, na bicuda. Porque se você não sabe, eu estava a ponto de postergar, postergar, tava jogando pra frente, ah, uma hora vai, tô aqui focada fazendo isso, agora tem que arrumar isso e isso e isso. Eu falei, essa loja não vai sair nunca do papel desse jeito. Ouso dizer pra vocês que ninguém está pronto pra empreender. Você não vai receber um script com todos os problemas que você pode passar, como que você vai resolver esses problemas. Enquanto você está esperando ter tudo, esperando todas as condições 100% favoráveis, esperando aí os astros se alinharem pra você começar a sua loja, já tem 10 pessoas que saíram na sua frente. Só no seu ramo. O cliente, ele precisa de tempo pra conhecer a sua loja, pra saber da existência da sua loja, pra só depois ele passar a comprar aquilo que você vende. Quanto mais tempo você espera pra começar, mais lojas vão nascendo e conquistando aqueles clientes que estão no mercado. Porque o tempo é o fator mais importante. E se eu lançar a minha loja e eu não tiver venda? O tempo faz com que os clientes passem a conhecer a sua loja. Uma hora ou outra, esse cliente vai se deparar com um conteúdo seu na internet, com um vídeo seu. Uma hora ou outra, alguém vai falar da sua loja e esse cliente vai ficar sabendo. Fique tranquilo. Tudo vende. Se o seu medo principal é medo de não conseguir vender, tudo vende. Lauren, eu não tô pronta. Eu sinto que o meu negócio não tá. Amiga, ninguém está. Fica tranquila. Eu vi uma frase, uma vez, no livro Vai Lá e Faz. Eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. Que o autor diz o seguinte, se você não se envergonha do seu começo, você começou tarde demais. Ou seja, o começo, ele não é pra ser perfeito. O começo é o pontapé. O começo, ele não vai te dar grandes resultados. Só que você nunca vai alcançar grandes resultados se você não começar. Amiga, é o teu sonho. Só você é responsável por tirar ele do papel. Sabe quem que tá muito feliz porque você ainda não deu esse passo, e não tirou esse sonho do papel, os seus concorrentes. Então, só olhando de camarote, aplaudindo, falando assim, parabéns, vamos virar mais um ano sem concorrência. É isso que os concorrentes querem. Que você fique parada com medo. Porque o medo, ele só tem esse papel para você. Grandes lojas do mesmo ramo que você quer abrir, você vai notar uma coisa em comum entre elas. Que elas começaram há muito tempo. O melhor momento pra você abrir a sua loja foi ontem. O segundo melhor é hoje. Por isso que pra ajudar você a dar esse passo ainda esse ano e tirar esse sonho do papel, nós temos uma parceria incrível com a Nuvem Shop, que é a plataforma que eu uso pra vender os meus produtos. A melhor plataforma que a gente tem no mercado pra você criar a sua loja online e começar a vender. Entrando pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, você ganha 25% de desconto na sua primeira mensalidade em qualquer plano da Nuvem Shop mais 7 dias grátis pra criar o seu site com toda a tranquilidade e começar a vender os seus produtos. E o melhor, é muito simples. Em poucos minutos você consegue criar o seu site totalmente profissional. Desde quando eu comecei a pesquisar pra tirar o meu sonho do papel que levou mais de um ano entre taxa, funcionalidade, layout diferente pra eu conseguir montar a minha loja com a cara da minha marca foi a única plataforma que me atendeu. Por que que agora é o melhor momento pra você abrir sua loja? No final do ano nós temos os dois maiores eventos que movimentam o e-commerce no Brasil que é a Black Friday e o Natal. Só que não é tão interessante assim que você abra a sua loja durante esses dois eventos. Por que? Existe um processo entre o cliente conhecer a sua loja e comprar o seu produto. Você precisa preparar o cliente para comprar. Óbvio que vai existir aquelas vendas espontâneas que o cliente acabou de conhecer a sua loja já gostou do seu produto foi lá e fechou o carrinho. Isso acontece. Só que não é sempre. Então você preparar o cliente para comprar na sua loja é você mostrar para ele qual área o seu produto vai ajudar ele. Normalmente você precisa ir trabalhando conteúdos para deixar o seu cliente mais consciente daquela compra. Só que nesses dois eventos que eu citei para vocês que é a Black Friday e o Natal você não precisa disso porque o seu cliente já está consciente da compra. São os dois únicos eventos no ano que o cliente já entra preparado sabendo que ele vai gastar dinheiro. É apenas durante esses dois meses que o seu cliente não precisa se preparar preparar a fatura para comprar. É um período que o seu cliente recebe o décimo terceiro. Já é um dinheiro que o cliente deixa separado para esses eventos. por isso que a sua loja já precisa estar no ar antes desses dois eventos começarem. É muito mais fácil você mudar um barquinho de direção enquanto ele é pequeno. É normal que durante o processo de você empreender enquanto você é pequeno você mude algumas coisas você altere outras coisas. Então quando você é pequeno é muito fácil você fazer essas mudanças. Se você esperar o seu negócio estar pronto já começar grande virar o Titanic é muito difícil você conseguir mudar o caminho tendo um negócio já estruturado. É por isso que a gente sempre aconselha não espere você ter tudo não espere você estar 100% não espere que você se orgulhe do seu primeiro lançamento porque como aquela frase que eu falei pra vocês se você olhar pro seu primeiro lançamento e você não se envergonhar é porque você começou muito tarde porque a gente evolui a gente cresce conforme nós pessoas que viramos empreendedores durante essa jornada nós aprendemos muitas coisas nós evoluímos nós crescemos e é normal e é esperado que a sua empresa que a sua loja ela cresça junto com você não espere virar mais um ano pra você tirar esse sonho do papel esse momento de estar pronta de estar 100% nunca vai chegar o melhor momento pra você tirar esse sonho do papel é hoje o Gustavo Cerbasi ele tem uma frase que eu amo que é pros maiores eventos da nossa vida nós nunca vamos estar prontos que é casamento filhos e empreender por mais que você se prepare por mais que você se prepare você só vai conseguir estar pronta quando você começa naquela função honestamente falando com vocês se eu tivesse esperado a minha loja ela nunca teria saído do papel pior eu nunca teria colhido os frutos que eu estou colhendo hoje foi a minha loja que me proporcionou comprar o computador dos meus sonhos foi a minha loja que me proporcionou ir a Disney foi a minha loja que teve a capacidade de me proporcionar sonhos pessoais que eu tinha e não foi por coragem não, amigas comece porque por mais que você se envergonhe de começar do jeito que você está pode ter certeza que o sentimento lá na frente vai ser de orgulho foi muito difícil o começo da minha loja mas eu me orgulho muito de ter começado e de ter sido desse jeito se hoje eu aprendi se hoje eu cresci foi porque eu acreditei no meu negócio e eu trabalhei muito por ele eu desejo de coração que vocês desfrutem de tudo que o seu negócio ele pode te dar coloque uma data pra lançar o seu negócio e comece do jeito que você está entre no link aqui da descrição do vídeo cria sua loja online lá no site da Nuvem Shop aproveita que está com 25% de desconto na sua primeira mensalidade e comece a vender no meio do caminho a gente vai arrumando as coisas e vai melhorando mas não espere virar mais um ano sentado esperando estar pronto então é isso migas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aproveita e encabinha esse vídeo pra uma amiga empreendedora que está precisando escutar essas palavras eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o joinha pra mim que é muito importante aqui pro canal se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e não esqueça também de ativar o sininho da notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu star um vídeo novo aqui no canal um beijo e até a próxima e aí